E aí galera, estava passando aqui e encontrei esse rapaz aqui, esse acidentor de moto que ele caiu. E aparentemente galera, ele não está bem. Quando eu cheguei tinha outro rapaz aqui, amigo dele aqui, e foi pegar uma ambulância. Eu vim pegar ele aqui, e ele não está bem, ele não está sentindo a perna dele, e ele caiu de cima dessa moto ali. Ele veio lá para cá, dali para cá, ele perdeu o controle da moto e caiu aqui, chegou a cair. Já estamos aqui faz tempo, aguardando a ambulância, o rapaz, foi o rapaz lá pegar a ambulância, e não conseguiu trazer. E o rapaz foi, agora foi atrás da ambulância, estava em cima, estava em cima, estava em cima, estava em cima. Está demorando demais. Aqui é onde eu estou galera, é município de São Gonçalo do Amarante, ainda é município de São Gonçalo do Amarante, ainda que é próximo de Serrote. Eu estou sentindo muita dor aqui, eu acho que tem, não sei se ele queimou essa parte aqui, assim da perna dele, e estou perguntando aqui, acalmar ele. Ele já se acalmou mais um pouco, né amigo? Está mais calmo? Está, né? Falou que está mais calmo, que estava doendo muito, ainda está doendo, está doendo um pouco ainda. Ele está guardando, está uma guarda, não é guarda, que é a ambulância. O rapaz foi atrás, ele mandou um de moto ir atrás, e até agora nada. O rapaz foi de carro, esse aí, o carro ali, o carro está parado. Foi lá no Riacho dos Comos, e eu passando e me deparei aqui, com essa cena aqui. Mas se Deus quiser, vai dar certo, viu amigão? Fique com calma aí, deixa a ambulância chegar, que vai dar tudo certinho. Pronto galera, o rapaz, as famílias dele, o familiar dele, chegou ali, né? Aí, eu não pude mais filmar, por causa da família, né? Então, a família, a gente tem que respeitar a família que filmasse, né? Então, ficaram lá esperando a ambulância. Eu só estava prestando socorro, porque o outro rapaz tinha ido chamar a ambulância, né? Aí, eu estava prestando socorro, para ele não se mexer. Então, a família chegou, aí agora ele não vai se mexer, ele vai mandar o ambulância chegar, vai levar ele. Então, tchau!